Deixa eu mostrar um acidente no bairro Santo Antônio, aqui em Joinville, tá? O motociclista se machucou, a nossa equipe esteve ali acompanhando de perto o atendimento da equipe de resgate e você vai ver comigo agora os detalhes na nossa reportagem. Foi por volta da uma hora da manhã, no bairro Santo Antônio, zona norte de Joinville. Segundo relatos, a moto vinha na avenida Santos Dumont quando acabou batendo neste carro. A polícia militar e bombeiros voluntários estiveram no local para os atendimentos. O motociclista foi levado ao hospital com ferimentos. A gente chega no local, ele está ao chão, paciente estável, realizado sinais vitais, feito estabilização em fratura em membro inferior direito, protocolado, encaminhado ao hospital. Obrigado aí a nossa equipe, sempre circulando por Joinville para trazer as informações para você.